O que é isso? 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 Obrigada. Então, vamos lá, vamos lá. É isso aí. Se a蘇, se a蘇, não tem nada. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Duas a pera em cima. Duas a pera em cima. Agora, você pode colocar o primeiro peça, mas você pode colocar o meio peça. Novo, o último peça. Por isso, você pode colocar o outro peça, ou seja, você pode colocar o outro peça. Então, a terceira peça, quando eu vou colocar o primeiro peça, quando você pode colocar o outro peça, oi 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 Obrigado. 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 eu tenho outra aula acho, vamos sim não sempre consigo fazer o class test por favor É isso aí, né? Bhabshampro-Sharonir, upor, next, Saturday, class test. É isso aí? Você é saturday com a aula? É isso aí. Amei, atokkhan, kê por alam? Ari... É a half-penguante. É isso aí, por aí, não é? Sim. É isso aí? É isso aí, por aí, por aí, está tudo bem? É isso aí, por aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado.